Daiane teme Rico como fazendeiro, ele vai fazer a gente viver um inferno, disse Daiane, caso o Rico vença a prova do fazendeiro hoje. E pra falar a verdade, gente, o Rico tem uma probabilidade muito grande de vencer essa prova, porque vai ser contra Valentina e Solange. Solange que já vai com a... né, se tiver uma cama de gato então na prova, acabou pra Solange, né? E outra, Solange ela já vai pra prova com a postura de derrotada, né? Ela já fala que ela não vai ganhar a prova. E a Valentina, a única prova que eu lembro que ela fez foi aquela prova de fogo que ela simplesmente desistiu. Falou, ah, Galisteu, vou parar. Desse jeito. Então assim, né, se a gente for olhar o histórico de provas de Solange e de Valentina, né, a não ser que seja uma prova de sorte ou uma prova muito diferente, não sei como, que pode ser que o Rico não vença. Mas se a gente for olhar o histórico ali, é bem capaz que o Rico volte fazendeiro no programa de hoje à noite. Ó, na sala da sede da Fazenda 13, durante a madrugada de hoje, Daiane Melo declarou sua torcida pela vitória de Valentina Francavila na prova do fazendeiro, por saber que Rico Melquiedes pode fazer o inferno de sua vida no jogo como todo poderoso da semana. Amiga, você tem que voltar como fazendeira, declarou Daiane. Amiga, se não vier, fique em paz, orientou Valentina. A Valentina, gente, ela já tá se despedindo já do programa, né, essa semana ela falou que tá muito difícil pra ela, que ela tem que ver o filho dela, que ela tá com muitas saudades e que ela, né, vai fazer de tudo pra salvar a Daiane, que aqui fora ela vai fazer mutirão pra salvar a Daiane. Virou isso, a Valentina ali, né, o que a Daiane faz, a Valentina vai atrás consertando, né. A Daiane vai lá, rasga a jaqueta do Rico, a Valentina pega e joga as espumas pra dentro da jaqueta. Gente, eu não vou conseguir esquecer isso. Ela não tem como, ela pega, vai lá e tenta guardar as espumas pra dentro da jaqueta e tira a jaqueta do lugar. Esconde a jaqueta ali na cadeira, né, igual a gente viu ontem na edição. Então assim, a Valentina ali, ela tá ali assim, pra dar o prêmio pra Daiane, entendeu? Ela não vai, eu não vejo a Valentina se jogando nessa prova de hoje não, tá? Mas assim, ó, amiga, se não vier, fique em paz, disse a Valentina. Vai vir o Rico, amiga, ele vai fazer a gente viver um inferno, disse a Daiane. Vou dar a minha vida, prometeu o ex-assistente de palco do Ratinho. Quero ver, Valentina, quero ver, hein. Dê a vida mesmo, mostre, né, faça essa prova de uma forma incrível pra você ganhar uns pontinhos com a gente aqui fora. Daiane Mello destacou que a volta da amiga como a nova fazendeira da semana vai causar dentro do jogo. Aliada saída de Rico na nona roça. Ó, já tá considerando que o Rico vai sair. Por favor, se você volta com esse chapéu, eu visualizo tudo. Você voltando, a indicação da semana que vem e o Rico saindo pela porta. Seria perfeito. Deus é bom, amiga, declarou Valentina. Se ele voltar como fazendeiro e quiser me humilhar de novo, não vai adiantar. Independente que vim da roça, eu já sou a próxima, comentou Daiane. Valentina encerrou o assunto dizendo que Daiane, para Daiane, não temer a roça por ver que Deus tem algo para ela dentro da fazenda 2021. Amiga, Deus te traz de volta. Você não entendeu o seu poderzinho. Disse a Valentina, gente. A Valentina, ela, assim, ela é a maior cabresteira da Daiane que existe, né. Ela é a maior cabresteira da Daiane. Ela tá naquela, né. Tudo que a Daiane faz é certo. Tudo que a Daiane faz é correto. Ela criticou levemente a Daiane quando a Daiane fez a merda lá de rasgar o casaco, mas depois já tava rindo junto com ela. Então, assim, Valentina virou isso ali dentro do jogo, né. Tchau, tchau, tchau.